Olá, no ar mais uma edição do Fala Comunidade, dando sequência às entrevistas de beleza e saúde e hoje entrevistamos o doutor Leandro Krunemauer, dentista odontólogo de odontologia estética da clínica Barra Bela. Seja bem-vindo. Olá, muito obrigado, Angela. Tudo bem, como vai? Eu que agradeço a presença do senhor. Eu queria saber como é que está a questão estética hoje na odontologia. A estética na odontologia hoje é uma das áreas que mais evoluiu e que mais se desenvolveu novos materiais ao longo da última década. E também hoje é uma área da odontologia que trouxe o paciente que muitas vezes veio buscar estética e nesse conjunto está buscando saúde. Ele vai lá para buscar estética e busca saúde bucal, né? Porque a saúde oral, a questão de dente, sorriso, alinhamento, hoje ela conquistou um espaço muito grande na questão do conjunto de se sentir bem, de se sentir bonito, de estar bem consigo mesmo. Então a questão da odontologia estética foi evoluindo, os materiais tiveram uma grande variedade de novas opções e ela caminha hoje muito de mãos dadas com a questão da própria cirurgia plástica também. Eu percebi, quando tu entra em uma rede social ali, o que tu vê de clínicas odontológicas anunciando, né? Páginas patrocinadas, todas vendendo um sorriso bonito, essa questão estética avançou muito, né? Ela avançou muito e as pessoas observando filmes inicialmente, hoje séries de televisão, hoje os próprios canais de YouTube, tem outros, todas as fontes hoje se enxerga muito essa busca de... Essa questão do sorriso. Do sorriso e que há um tempo atrás ela era limitada muito a pessoas mais da mídia e hoje ela se aproximou mais das pessoas. Ficou mais acessível, né? Se tornou mais acessível, as técnicas naturalmente passaram por uma grande evolução e essa evolução caminha também com mais profissionais, mais colegas podendo oferecer trabalhos de excelente qualidade e vindo de encontro à necessidade e à busca do paciente para se sentir melhor, mais saudável e mais bela. O senhor está iniciando agora a estética lá na Clínica Barra Bela, né? Eu queria saber o que o senhor oferece lá. Isso, nós estamos iniciando a parceria agora com a Clínica Barra Bela. Eu trabalho há 15 anos dentro dessa área. Com a ontologia estética. Isso, e nós estamos focados nos trabalhos hoje de lentes de contato, facetas, laminados, cerâmicos. Seriam aquele tipo de trabalho que busca correção de cor, forma, tamanho, textura dos dentes. Então, o foco, a nossa principal linha de trabalho hoje na clínica é essa. É estética. É estética. É aquela pessoa que busca... Eu tenho, por exemplo, um dente que teve uma formação mais conóide. Ele não tem, talvez, um problema de forma não bem definida. Ou distor de uma cor. Perfeito, distor de uma cor. Talvez eu tive um dente, que eu só passei por um tratamento de canal, esse dente, ele está descolorido. Ele está distorando de cor, como tu falasse, em relação aos outros. Então, hoje, a gente tem técnicas e materiais que permitem essa correção. E muito importante é falar que, quando nós falamos que ela evoluiu a odontologia nos materiais, ela se tornou menos invasiva, mais conservadora. Isso é muito importante falar. Então, hoje, procedimentos que, algumas décadas atrás, necessitavam de até maiores desgastes dentários, hoje foi reduzido, mantendo mais esse material biológico e conseguindo resultados fantásticos na nível de estética também. E preservando sempre o... E uma curiosidade, o que são as famosas lentes de contato? As lentes de contato, ela foi um termo que se definiu a restaurações cerâmicas, mas com espessuras extremamente finas. Então, as lentes de contato se usam para definir restaurações cerâmicas com uma espessura de, em média, 0,3 milímetros. Então, observem, é menos que uma terça parte de um milímetro. Essas lentes de contato, eu costumo dizer também que a nomenclatura deixou mais suave. É. Que, às vezes, antigamente se usava mais a terminologia, uma jaqueta de cerâmica. Então, ela trouxe com isso, mas principalmente vinculando a sua pequena espessura com uma lente de contato ocular. E esse nome, ela vai determinar, então, nós podemos fazer algumas correções dessa questão mesmo de alinhamento dos dentes, pequenas imperfeições de formação e também trabalhar a coloração. Então, são restaurações extremamente finas que são instaladas na estrutura dentária remanescente através de uma colagem, de um sistema adesivo, extremamente estáveis e que dão um resultado muito bonito final para o sorriso do paciente. Sim, sim, coloca a lente de contato, aquele lente ficou perfeito, isso. Isso aí. E hoje é muito legal falar que essa técnica das lentes de contato, ela, junto, se melhorou muito essa pré-produção. Hoje, uma avaliação, ela é feita inicialmente. Eu costumo citar o exemplo, nós vamos construir uma casa, é como se fosse, além do projeto, nós pudéssemos fazer uma maquete em tamanho real que a gente pudesse habitar ela por um tempo. Claro. O planejamento passa por uma coleta de fotografias do paciente, modelos de estudo dessa boca. Hoje, se usa o vídeo para pegar a expressão dele em determinadas reações, não só a estática. E, a partir disso, é feito o enceramento dentário. Sinceramente, nós, juntos com o nosso técnico em próximo, vamos sugerir o que seria esse sorriso ideal. E, antes de executarmos qualquer coisa em dente, a gente pode provar esse novo sorriso. Tem a simulação, então. Tem a simulação. Ai, que bacana. Se utiliza a simulação também digital na foto, mas é muito interessante essa simulação que a gente faz direto na boca do paciente. Ai, que legal. Porque é uma resposta imediata e é muito interessante essa primeira visualização que o paciente tem. A pessoa vai lá avaliar e ver como é que já vai ficar o sorriso. Isso aí. E aí, a gente tem uma previsibilidade de resultado muito maior também. E qual a durabilidade das facetas? A pergunta é muito interessante porque é uma das primeiras coisas que os pacientes nos perguntam. Então, hoje, a maioria dos colegas profissionais, a gente diz, olha, em média, 10 anos. Mas por que 10 anos? Porque ela está atrelada intimamente ao acompanhamento desse paciente, às manutenções, junto ao seu dentista. Pois a longevidade, ela é extremamente alta e não é difícil ultrapassar. E esse é um tempo bem longo, né? 10 anos. Isso. E pode se passar desse prazo dependendo, assim, sempre da correta indicação, da manutenção ao paciente, ele vir fazer suas revisões. E a gente consegue se antecipar a alguma situação que possa estar ocorrendo. E quanto maior a longevidade, melhor para todos nós. Tanto principalmente ao paciente, mas para o profissional que também se sente realizado. E eu iria lhe perguntar, quais são os cuidados que tem que ter? Pular as facetas e aí. Que recomendações o senhor dá? O que a gente tem, assim, a gente sempre fala, não faça com a sua faceta, com a sua lente, que não faria com os seus dentes. Então, assim, cuidados. Hoje, comer uma maçã, por exemplo, sem cortá-lo, é possível. É. Mas a gente indica mesmo para o paciente que não passou por nenhum procedimento. É interessante cuidar, porque às vezes a gente faz alguns movimentos até de alavanca, que podem levar a uma fratura da raiz. Que não estão vinculados, necessariamente, por ter esse tipo de trabalho. Então, os cuidados, assim, a escovação é normal, cuidando sempre com uma escova macia, fazer os corretos movimentos. A questão do creme dental, o dentifrício mesmo. Eu ia perguntar, é algum creme dental específico, algum cuidado ou higiene normal? Higiene normal, creme dental normal. Fio dental normal. Fio dental normal. Até porque esse trabalho vai estar, ele tem que respeitar muito, é importantíssimo o limite entre a gengiva. Ele tem que ser, ele não pode funcionar como um corpo estranho. Claro. Essa adaptação precisa ser perfeita. E uma vez sendo assim, a manutenção vai ser normal que esse paciente teria com seus dentes naturais, sem esse recobrimento. É de faixa manutenção, não tem muito mistério. É de faixa manutenção, as revisões. Cada profissional tem o seu protocolo, normalmente se faz uma revisão logo após a sementação, a instalação para a feria, a adaptação que ele teve, algumas dúvidas que possa ter. Nós gostamos de revisar também o trabalho após um período. E depois se faz a indicação daquela manutenção programada de acordo com o perfil de higiene deste paciente. Vai acompanhando, vai acompanhando. Isso mesmo. E o que tem sido mais procurado na odontologia estética, doutor Leandro? Hoje a gente tem a, a odontologia hoje oferece muitas soluções para aquela geração que infelizmente sofreu, naquele período que era muito comum, perdas dentárias, que se realizavam o maior número de extrações. Então hoje nós temos as reabilitações totais que passam por um paciente adentado total, que usa uma prótese total, a opção dos implantes, nós podemos instalar os protocolos, implantes individualizados. Depois nós temos a manutenção em cima de restaurações mais antigas, que estão desgastadas por tempo todo. Vai lá e renova. Vai lá e renova. E hoje uma renovação dessa nova geração, ela passa justamente por buscar mais a estética, porque o mundo se tornou muito, se voltou muito para a estética. O sorriso está muito valorizado. Está muito valorizado. É que o sorriso abre portas também, né? Cartão de visitas. Eu acho perfeito isso. E a saúde bucal, né? Está dentro do contexto de saúde, não adianta, faz parte. É, e assim, ó, muitas das doenças, não é à toa que o slogan é a saúde começa pela boca do nosso conselho, pois a boca é uma porta de entrada para muitos organismos, é por onde nós nos alimentamos, e a nossa digestão começa pela boca. Então, ela é, e hoje se sabe, por curiosidade, muitas doenças em outras regiões, às vezes lesões musculares, processos inflamatórios, infecciosos, começam por um momento. É, até teve caso de um modelo famoso, esses tempos, né, que a gente não se pretende citar, não, porque começou com uma infecção num dente bem lá atrás e ficou um caso bem grave, né? Perfeito, muito bem lembrado. Houve há pouco tempo também um cantor que passou por um processo até, infelizmente, veio ao óbito. É muito sério os processos infecciosos na cavidade oral. Então, a gente, antes de pensar só em estética... Estética tem que pensar em saúde. Saúde bucal. Saúde bucal. E a estética é um parceiro que caminha de mãos dadas com esses cuidados. Claro, claro, primeiro a saúde bucal, depois passa-se para a estética, que é o complemento, né? E a questão dos aparelhos ainda, o pessoal procura muito? Procura, procura. E os aparelhos dentários também, as técnicas tiveram novas maneiras de se trabalhar a ortodontia, aparelhos também mais estéticos. É, e os aparelhos estão bem popularizados, né? Percebe-se muita gente com aparelhos. Ele mudou muito e hoje, infelizmente, isso muito pela demanda e quanto mais acesso as pessoas têm, a produção dele muda, então começa a ser um caminho de duas vias. E hoje essa geração, que hoje parou de perder muito dente na sua infância, ela continua precisando de alinhamentos, pequenas correções. E isso o aparelho corrige muito bem. Eu ia dizer, a verdadeira função do aparelho é o alinhamento, é uma... Tem pessoas que não precisam de aparelho. Tem, tem muitas pessoas que não precisam do aparelho dentário. Existem pessoas que precisam de um nivelamento, tem pessoas que estão em protrusão de mandíbula, que tem alguns, até que a parte ortognática precisa de coração a nível ósseo. E ele consegue compreender todas essas áreas. E tem sido muito procurado ainda. Muito procurado. E como é que é o cuidado com o aparelho? O aparelho também, o ortodontista, que é o profissional responsável por essa instalação do aparelho ortodôntico, ele normalmente vai indicar, porque a higienização é um pouquinho diferente. É um pouquinho diferenciada, né? O tipo de escova dental, normalmente se trabalha com uma interdental para acessar esse espaço entre os brackets. A retenção de alimento é mais fácil, então tem que se cuidar muito. Tem que ser uma higiene mais apurada, né? Muito mais apurada, porque senão o que vai acabar acontecendo? Tu vai estar tratando a ortodontia, pode se desenvolver uma higiene de vítima, que vai se tornar um sangramento e um outro problema. Mas a parte boa, como a manutenção, ela se torna normalmente mensal, o acompanhamento também é muito mais próximo. É mais seguido. E o profissional consegue acompanhar e orientar esse paciente corretamente. E o doutor Leandro, e o famoso clareamento aí também, que é tão polêmico. Como é que é o clareamento? É uma pergunta muito boa e interessante, que ele é um dos assuntos que continua muito em foco na odontologia. E o clareamento dentário, hoje, nós dividimos basicamente em duas categorias. O caseiro e o em consultório. O em consultório, ele vai ter todo o acompanhamento feito pelo profissional e aplicação dentro da clínica. A laser, esse é o a laser? Existem as técnicas. A laser, até na verdade, ele já é um sistema que existe há bastante tempo. Porque o laser, na verdade, ele era ativado por luz. E o feixe de laser era responsável para diminuir a sensibilidade pós-operatória. Mas se usa, tem técnicas com laser, com luzes especiais. E muitos géis mais atuais não necessitam de nenhuma iniciação ou ativação por luz. Mas a concentração desses produtos... Tem que ser feita em consultório. Em consultório. Porque a concentração dele tem alguns que chegou até 40%. Já o de o caseiro, são feitas moldeiras. Claro. Essas moldeiras são a base de silicone. Silicone, né? Isso. E aí se faz uma profilaxia, um acompanhamento inicial. Orienta-se o paciente a utilização dessas placas com um clareador específico. E ele vai fazer em casa. E aí o profissional faz o monitoramento e acompanhamento na clínica. Mas a aplicação é em casa. Pode ser num período de estar assistindo uma televisão, um filme, lendo um livro, dormindo. Duas, três horas. Duas a três horas. Isso também é interessante perguntar. Porque as primeiras técnicas eram chamadas overnight. Precisavam usar durante todo o período do sono. E algumas pessoas acabavam não se adaptando tão bem. Sim. Então hoje, duas horas, três horas, dependendo da concentração e do gel, já é suficiente diariamente para um bom resultado no clareamento. E a sensibilidade, no caso do clareamento, tinha uma época que era um problema, né? Como é que ficou solucionado isso? Como é que fica a questão da sensibilidade? A sensibilidade no clareamento, ela acontece porque, na verdade, o gel, os nossos dentes, eles possuem pequenos túbulos. Um dente não é sólido, ele tem pequenas cânulas, pequenos túbulos. E esses túbulos, o gel vai agir, removendo os pigmentos. E essa ação, ela se dá muitas vezes da sensibilidade pelo trânsito do líquido do dente no interior desse túbulo. Aham, sim, sim. Então, tu tens uma sensibilização por essa ação. Pode-se trabalhar com cremes dentais para a sensibilidade durante o período, evitar principalmente alimentos e produtos ácidos. E a gente pode ainda trabalhar com dessensibilizantes que foram desenvolvidos porque muitas pessoas apresentavam esse desconforto no tratamento. E essa sensibilidade no clareamento acontece nos dois casos, no inconsultório e no caseiro? Ele pode acontecer nos dois casos, uma vez que o inconsultório, a concentração é maior, mas é menor o tempo, o período de uso dele. Ah, sim. Então, é muito, porque é importante para qualquer procedimento na área da saúde, na odontologia, é uma pré-anamnese. E nesse momento de conversa, o paciente que já relata uma sensibilidade, ele já liga um alerta, olha, para esse paciente eu vou ter que ter um cuidado ainda maior para isso. E sempre orientar e conversar muito, porque às vezes o paciente pode não estar também tendo um resultado tanto quanto esperado caseiro, mas ele pode estar com uma sensibilidade maior e também não está conseguindo fazer na frequência determinada. Claro, claro. Então, a gente procura sempre ter uma conversa antes, ver a expectativa que ele tem desse procedimento. E orientando hoje, mesmo em casos de muita sensibilidade, pode-se fazer porque às vezes o paciente até apresenta retrações. Então, são áreas específicas que ali a gente toma cuidado, que realmente vai haver uma sensibilidade. Mas é possível, nesses casos, através de alguns cuidados pré e pós-operatórios, reduzir muito esse incômodo, desconforto. E o clareamento, ele é necessário ao longo do tempo? A pessoa muda a cor do dente? Ele chega a um ponto que esteticamente falando, fica melhor fazer um clareamento? É aconselhável? O clareamento, ele é um procedimento que não vai deixar esse dente mais fraco. Mas ele é um procedimento, eu respeito muito a vontade do paciente. Sim. Porque o que é belo, o tom de cor de dente, eu acho muito pessoal. Sim, claro. Agora, o paciente diz, Leandro, o que você acha? Meu dente está assim, você acha que está boa a cor, está compatível com a minha idade? Nós temos uma escala que tem a referência de cores que os dentes podem atingir. Então, a gente tem como fazer uma leitura dessa cor. E avaliar se necessita ou não. Porque assim, dependendo da origem da pessoa, ela vai ter um tipo de base de cor. Mais puxando para o amarelo, mais puxando para o azul, mais puxando para o cinza. Então, dentro dessa escala, a gente consegue definir... Adequar o que fica bem. Isso aí. E realmente, ao longo do tempo, nós podemos alterar as cores dos dentes por pigmentos. Café, vinho, o chimarrão, que o da Uxa toma bastante. Refrigerantes. Refrigerantes. A calcificação do dente pode sofrer alteração. Então, isso é muito relativo qual a cor ideal, respeitar o paciente. Mas sim, nós podemos avaliar dentro de uma escala. E aí, assim, pensar, olha, realmente, esse tom teve uma variação maior. Pode clarear um pouquinho aqui, fica uma coisa mais bonita, né? Mas eu acho que é muito importante, muito boa essa tua pergunta, né? Essa linha, assim, a gente tem que... Ser bem avaliado. Bem avaliado e respeitar a opinião do paciente. Claro. Porque o que é belo para um, talvez para o outro não é tanto. Com certeza. Porque tem casos que a gente vê... Eu já vi muitos comentários, às vezes, em conversas informais. Mas aquela ali exagerou no clareamento. Ou fulano está com o dente branco demais, né? Essas questões. Por isso que eu perguntei se existe essa avaliação de grau de clareamento. É, e acaba acontecendo que é... Por isso que é importante uma avaliação, né? Uma avaliação. E com a referência da escala, também ele dá uma informação muito boa ao paciente, onde está e onde é possível chegar em termos de cor. E o senhor começou quando na Clínica Barra Bela? Eu comecei agora, nós conversamos, começamos no último mês. Estamos lá trabalhando nas quartas-feiras. Qual horário? Estamos trabalhando no horário da tarde, das 14h30 até as 20h30 horas. É uma clínica voltada para o cuidado, personalizada, para a estética. E nós firmamos uma parceria muito legal, que é levar um trabalho que eu acho que tem tudo a ver com o que a clínica busca oferecer. Isso é claro, é um complemento, né? Do sorriso bonito. E a gente está lá fazendo parte desse time aí e ajudar a realizar os sonhos das pessoas, orientar bastante sobre isso e oferecer o nosso trabalho de uma maneira séria, bem planejada. Claro, com muita ética, né? Muita ética importante e oferecer um produto hoje, a nível de Brasil e de mundo hoje, as tecas que surgem e a correta indicação para a resolução de algumas dúvidas e dificuldades. E o que o pessoal está procurando mais lá no Barra Bela agora, em termos de odontologia? Odontologia estética, mesmo as lentes, as facetas e o laminado. Até porque nós trabalhamos em conjunto com os médicos, que são os cirurgiões plásticos, então é uma clínica muito focada para a estética. Então a procura maior são esses três aí. São esses aí. Dentro desses procedimentos, a gente entrou para o time aí, trabalhando na parte da saúde oral. Claro, e sem querer abusar um pouquinho do senhor, que dicas for da ideia para ter uma boa saúde bucal? Uma boa saúde bucal é cuidar com alimentos ácidos, tudo, tudo tem que ser, isso vale para os cuidados, de maneira geral, nada em excesso. Então, refrigerante, se evitar o máximo que puder. Para a questão de sensibilidade, cuidar um pouquinho com a questão às vezes de sucos, laranja e limão, fazem bem para a saúde, mas cuidar um pouco com evitar excesso. As pessoas ainda, às vezes, algumas têm resistência ao emprego do fio dental, usar o fio dental, ele é importante. Fio dental, depois da escovação. Tu falasse a questão de aparelho ortodôntico, pessoas que usam, têm implantes dentários, alguns aparelhos protéticos, existem escovas específicas para essas situações. Então, uma boa escovação, os cuidados, visitar o seu dentista regularmente. A gente passou, que antigamente nós tínhamos um modelo que só se buscava na doença, e hoje a gente busca para a manutenção da saúde. Então, com essas dicas básicas, a gente consegue manter uma ótima saúde bucal e se antecipar. Se alguma situação acaba acontecendo, tendo esse acompanhamento, tu consegue... Ter recursos. Ter recursos e, muitas vezes, a invasão é muito menor para a solução do problema. Claro, com certeza. E agradeço imensamente a presença. Então, gostaria que o senhor deixasse seu contato de rede social, os dias lá da Barra Bela, o endereço. Esse momento é todo seu, seu recadinho aí como dentista, como odontólogo. Obrigado. Nós estamos na Clínica Barra Bela, às quartas-feiras, à tarde, até às 20h30. Liga para lá, agenda com o senhor antes, que só pode aprender nesse dia. Isso, nós trabalhamos com um agendamento prévio, liga lá, faz contato. O meu Instagram é leandrokrumenauer. Tenho dúvidas, gente, pode contatar. A gente, às vezes, acaba falando nesse canal sobre odontologia, mostrando algumas novidades que a gente está fazendo. Tem a fanpage também que pode entrar por ali, né? Pode, pode entrar por ali. E hoje é um assunto que a gente encontra muita coisa online. Muito, muito. Desperta muito interesse. Exatamente, muito interesse, é verdade. Como você falou, todo mundo quer ter um sorriso bonito. Todo mundo quer ter. E a dica que a gente deixa, cuide seu sorriso, a sua saúde começa pela boca. Verdade. E tendo dúvida, procure o seu dentista, vá tirar sua dúvida. E a gente se coloca à disposição hoje, importar aí na Barra Bela, para poder ajudar e esclarecer dúvidas que vocês tiverem nessa área. E o sorriso vale a pena cuidar muito bem dele, porque ele é a moldura da nossa expressão, do nosso rosto. E ele, como você mesmo disse, ele abre portas. Ah, com certeza. Em todos os sentidos, né? Com certeza. Agradecemos imensamente a presença e as informações relevantes que o doutor Leandro trouxe para a gente. Eu que te agradeço o espaço. Muito obrigado. Muito obrigado. E o Fala Comunidade volta na próxima semana. Você que está nos assistindo, muito obrigada. E o Fala Comunidade volta na próxima semana.